Olá pessoal muito obrigado aí por ver nossos vídeos tá vamos explicar aqui nós fabricamos cargas de RF desde 50 watts a 500 watts no caso será que é uma de 500 watts temos aquela ali ó que é 250 watts e temos outras basta rolar os vídeos aí você vai poder ver aí tá e hoje vamos fazer um simulado aqui ó estamos com rádio e aí isso aqui é de 50 watts vamos apertar o ptt aqui ó apertando o ptt pode ver que ele tá aqui ó 50 watts na escala de 50 watts e agora segurando o ptt em mãos né eu vou virar aqui para refletido é para refletida e vou baixar a escala para 5 watts para poder medir com detalhes ó zerado vou soltar o ptt o ptt tá agora vou virar para 50 watts e na escala de 50 watts vou virar só a pastilha preta apertado tá aqui ó 50 watts de novo é tão legal né que o rádio vídeo aqui esquenta eu poderia ter acelerado continuamente e a carga tá gelada por que tá gelada pela de 500 watts tá é a troca de calor é perfeita para 50 watts 100 watts bom e é isso aí pessoal muito obrigado por ver nossos vídeos tá essa carga aqui de 500 watts ela vai até 1.7 gigahertz podemos fazer com amostra de sinal aqui adicionamos o conector aqui tá aí fica uma amostra com sede atenuada maior que 30 db e temos com uso fixo saída de 30 db fixo na independente da frequência até 3 gigahertz aliás 2.7 gigahertz com 30 db fixo vai até de 50 100 150 watts no máximo que nós fabricamos tá e temos aquela versão também 250 watts 150 depende da sua necessidade aí e sai com amostra de sinal também e já o rádio aqui é de teste tá bom com a carga de 50 homens suporte 500 watts e muito obrigado aí um abraço aí ó não se esquece inscrever nosso canal desculpa a bagunça aqui a gente tá em fase de mudança ainda bom ó 50 watts cravado lá e é isso aí muito obrigado e um abraço aí e we don't have to worry about not things we got the fire and we burn in one hell of a something they they're gonna see us from out of space out of space e 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